Como você sintonizar e fazer com que o dinheiro flua dentro da sua vida? Eu sou muito simples, aumentando a sua vibração. Quando você coloca uma frequência, aquela frequência bem agradável, né? E você relaxa, por isso que eu vou fazer uma meditação. Escolha um período aí do seu dia para poder fazer uma meditação. O seu ciclo, tá? Ciclo cardíaco e ciclo mental, ele dá uma diminuída, que é entrar no estado de relaxamento. Esse estado de relaxamento potencializa o efeito de concentração, memória, de criatividade na sua mente. E com isso a sua vibração corporal também aumenta. Então se você quer sintonizar na vibração do dinheiro, é importante que você faça uma meditação. E a vibração do dinheiro é a vibração do amor, é a vibração da alegria, é a vibração da gratidão. Pode parecer tão simples assim para você que está me assistindo, mas por que você não experimenta e coloca em prática para você poder obter um resultado?